Pessoal, que notícia maravilhosa! Atenção pessoal, atenção para todos vocês aqui. Sexta básica no valor de R$200,00 para quem recebe o Bolsa Família. Veja como pode e quem pode solicitar. Atenção pessoal, bom dia para vocês aí. Quem chegou no canal, vai esmagando no like aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Grande informação vou trazer para vocês. Todos vocês que recebem o Bolsa Família, fiquem aqui no canal para vocês entenderem como é que vai funcionar. Quem são as pessoas que vão receber essa cesta básica no valor de R$200,00. E eu tenho certeza que todos vocês que recebem o Bolsa Família, tem o desejo de receber. Ou vocês não tem o desejo. Quem gostaria de receber essa cesta básica no valor de R$200,00? Quem gostaria de receber, coloca aqui nos comentários aqui. Eu quero saber e de onde é. Coloca aqui, eu sou de São Paulo, sou do Rio, Minas Gerais. O nome da sua cidade, vai colocar o nome da sua cidade aí. Você gostaria de receber? Eu acredito que sim, né? Bom, pessoal, pois é. Pois isso aqui é oficial, tá? Está reto essa informação oficial, essa informação, tá? A cesta básica... Não esquece, pessoal, chegou no canal, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá, pessoal? Ajuda o canal. A cesta básica no valor de R$200,00 para o Bolsa Família. Veja quem pode solicitar. Ou seja, milhões de pessoas podem receber essa cesta básica. Isso mesmo, uma cesta básica equivalente a um, por mais ou menos, aproximadamente R$200,00. Ou seja, os beneficiários do novo programa do Bolsa Família, em muitos municípios brasileiros, recebem todos os meses cesta básica. Ou cartões para compras de alimento no valor de mais ou menos R$200,00. Esses benefícios são muito importantes para a sua mesma situação de vulnerabilidade social que recebe. E por isso, aqueles que ainda não recebem, se perguntam como é e quem pode solicitar. Bom, pessoal, é o seguinte. Contudo, antes de explicar o que fazer para receber e quem pode ter acesso a esse benefício, é necessário esclarecer que ele não é pago pelo governo federal e nem pelo Ministério do Desenvolvimento. Ou seja, a assistência social que combata o MDS, para falar a verdade. Que é responsável pelo Bolsa Família. Portanto, a distribuição dessa cesta básica e cartões para compras não tem relação a um programa. Ou seja, é completamente diferente. E com isso, pessoal, isso porque o programa social não conta atualmente com nenhuma regra que obrigue o governo federal a realizar a entrega desse tipo de benefício. Dessa forma, é importante explicar que a entrega de cesta básica ou cartões para compras em supermercado é feita somente por algumas prefeituras e com recursos totalmente exclusivos do município. Sem nenhuma relação do governo. Sem nenhuma relação do governo federal. Quem pode solicitar cesta básica do Bolsa Família? Portanto, para o beneficiário do novo programa Bolsa Família, solicitar a cesta básica ou cartão com valores para compras de alimentos, é necessário procurar a área de assistência social do município ou o centro de referência de assistência social Ucrae. Pois é lá que esse tipo de atendimento, a solicitação é geralmente feita. Contudo, antes é preciso verificar se o município faz esse tipo de entrega, pois somente algumas fazem, já que a entrega de cesta básica pelas prefeituras não é obrigatória. Além disso, geralmente é a administração do município que utiliza o cadastro único. Ou seja, para procurar as famílias mais vulneráveis da cidade para a entrega do benefício, pois as prefeituras também têm acesso aos bancos de dados. É importante destacar também que, geralmente, grupos de famílias que já recebem a cesta básica são os mesmos que recebem o Bolsa Família, justamente porque o cadastro único, que é o card único, é utilizado para definir e os beneficiários. Por isso, é comum pessoas de outros municípios que entregam a cesta básica acharem que é o benefício do governo federal, além de demonstrar a importância de manter os dados atualizados. O Bolsa Família de julho. Por fim, é importante lembrar que, apesar da maior parte dos brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família, não receberam cesta básica. Os valores que começaram a ser pagos em junho e que seguirão sendo repassados nesse mês de julho já são maiores do que os que já eram recebidos. Ou seja, o antigo programa Auxílio Brasil, que repassava apenas R$ 600 para todos os diferentes tipos de famílias de consideração justa. E aí, a rodada de pagamento também de julho do programa de transferência de renda, ela começa no dia 18 e termina no dia 31 de julho. Conforme o calendário oficial abaixo, onde cada beneficiário receberá segundo número final do NIS, do número de inscrição social, que é o NIS. Confira o cronograma aqui para vocês entenderem. Chegou agora aqui no canal, aproveita agora para deixar o seu gostei, para deixar o seu like, se inscreve no canal aí, tá pessoal? Fico muito feliz se vocês puderem contribuir com o canal. Olha só, bom, o calendário é esse, né? Que você já conhece, eu vou passar aqui por cima aqui, só para vocês visualizar aqui um pouquinho, para vocês lembrar. O NIS de final 1, o depósito na conta em 18 de junho. O NIS de final 2, o depósito na conta em 19 de julho. O NIS de final 3, depósito na conta em 20 de julho. O NIS de final 4, depósito na conta em 21 de julho. O NIS de final 5, depósito na conta em 24 de julho. Valores serão disponibilizados no sábado, tá pessoal? No dia 22, só para lembrar para vocês que esse valor do dia 24, mas já vai estar disponível dia 22 O NIS 5, para quem quiser fazer uma movimentação, quem quiser usar, sacar ou fazer outro algo assim Já pode fazer dentro dessa data, tá? Já o NIS final 6, os depósitos na conta em 25 de julho NIS de final 7, os depósitos na conta em 26 de julho O NIS de final 8, os depósitos na conta em 27 de julho NIS de final 9, os depósitos na conta em 28 de julho O NIS final 0, os depósitos na conta em 31 de julho Só que os valores serão disponibilizados no sábado, dia 29 do seta A diferença do 5 e do 0 é a mesma coisa O dinheiro vai cair em uma conta na segunda No sábado você já pode movimentar, mas pode sacar também na segunda dentro do calendário Aí você que vai decidir como vocês vão poder fazer esse saque Mas todos os dois dá certo para você sacar dentro desse calendário de pagamento aí do Bolsa Família 2023 Agora, como se inscrever na cesta básica do Bolsa Família para julho de 2023? Vamos trazer essa informação para vocês Muitos beneficiários do novo programa Bolsa Família já viram que algumas notícias recentes falando sobre a entrega de cesta básica O beneficiário do programa de transferência de renda, no entanto, a maior parte das famílias atendidas no programa Nunca recebeu esse tipo de benefício E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer Bom pessoal, não tem muito mistério, né? Lembrando que você vai ter esse problema Sendo assim, o governo federal não faz parte Sendo assim, para se inscrever, para receber a cesta básica ou esses repasses Você tem que comparecer no CRAS da sua cidade Vai no CRAS da sua cidade, passa a informação, certo? Dos seus dados que você quer receber a cesta E eles vão analisar se você faz parte do perfil para receber a cesta Lembrando que não é do governo federal É apenas do governo do estado Ou seja, a prefeitura são responsáveis por a entrega dessas cestas Vocês vão fazer, procurar lá, que lá é o único lugar que vocês têm para fazer esse acesso Tá bom pessoal? É isso aí galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui Deixe seu gostei, deixe seu like Aproveita agora para se inscrever no canal Muito obrigado e bom dia a todos vocês